No dia 15 de março é considerado o dia mundial do consumidor e para comemorar a data, Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Araguaína ministrou uma palestra para os alunos do Colégio Caique sobre o direito do consumidor. Nós da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Araguaína temos a imensa satisfação de trazer informações sobre os direitos básicos dos consumidores para os alunos, uma vez que já são consumidores, estão aí adquirindo conhecimentos sobre os seus direitos, para que amanhã eles não, hoje, amanhã eles não possam ser enganados, trapaceados no momento de alguma transação comercial. Nós estamos trazendo essas informações com o intuito de fazer com que os cidadãos cresçam conscientes dos seus direitos. Qual a mensagem que você deixa para os consumidores? Consumidor consciente é capaz de modificar a realidade à sua volta e contribuir para um mundo melhor. Na verdade é a conscientização da nossa sociedade, principalmente nessa semana, onde a gente comemora o dia mundial do consumidor. Então é a conscientização para que estejamos com a sociedade preparada devido à vulnerabilidade e à hipossuficiência do próprio consumidor. Tudo começa com a conscientização? Com certeza, né? E aqui a gente está plantando a semente, né? Para que amanhã seja uma manhã bem melhor e de forma equilibrada, né? As relações de consumo. E com os olhares atentos, os alunos prestavam atenção em todos os detalhes. Daniela e Rômulo gostaram da palestra. Eu acho que está sendo importante para nós, né? Que a gente pode aprender mais, que pode nos ajudar, né? A nossos direitos, que nós podemos aprender mais sobre os nossos direitos. E é importante. Eu estou achando, assim, que é muito importante, pois ele está sendo uma iniciativa muito bonita em explicar para a gente sobre o poder do consumo, sobre o consumismo, os nossos direitos que a gente tem ao comprar ou ingerir um produto. Os direitos básicos que a gente precisa ter. Obrigado.